As 19 horas desse dia 30 de setembro de 1980, estamos abrindo o primeiro programa da Memória da UERJ. E o primeiro testemunho é do professor Haroldo Lisboa da Cunha, reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no período de 1960 a 1967. O entrevistador é Ney Barbosa. Professor Haroldo, uma visão geral de sua passagem como reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vamos dizer que tive um período inicial de grandes dificuldades. Talvez pudéssemos chamar os tempos heróicos da Universidade. Era uma Universidade mal arrumada, mal saída do ato de fundação, sem recursos, sem organização administrativa, sem uma definição exata de sua estrutura judicial. Enfim, atravessamos dificuldades muito sérias. E nesta primeira fase há que ser assinalado o apoio do Governo Federal. Foi a fase em que realmente nós começamos a receber apoio do Governo Federal através de vários auxílios que nos permitiram sair das dificuldades maiores em que nos encontrávamos. Bastará que se assinale que a Universidade, nesta fase, não possuía nenhum veículo, salvo aqueles que mais tarde foram integrados com o Hospital Pedro Ernesto, que não era da Universidade. O primeiro auxílio federal conseguido a duras penas, nos permitiu comprar uma pequena caminhoneta. O primeiro veículo com que nós procuramos cumprir a nossa missão, não só no transporte de autoridades, como também nas compras, na atuação de transporte, de materiais, enfim, de todos os serviços da Universidade. Uma única uma única caminhoneta TKV. Foi o nosso primeiro veículo. Isso define bem a fase inicial desta Universidade. O que que constituía realmente a Universidade do estado do Rio de Janeiro? Não era a Universidade do estado do Rio de Janeiro na época, né? A Universidade se constituía de quatro escolas independentes, particulares, de humor geral, de natureza privada, uma sociedade anônima, inclusive, a Faculdade de Ciências Médicas é a sociedade anônima, três sociedades civis, duas com algum patrimônio e uma desprovida de patrimônio. A associação determinada por uma lei, uma lei que se previa ou se exigia a existência de uma Faculdade de Filosofia, era a antiga Faculdade de Lafayette, Faculdade de Filosofia e Ciências Eletras, com que foi incluída na Universidade, uma Faculdade de Ciências Médicas, sociedade anônima, duas sociedades civis, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências Econômicas. Era um verdadeiro, se me permitem, um conglomerado, não era um arquipélago de escolas, era um conglomerado mal definido em sua estruturação. Todas as vezes que, por qualquer dificuldade no trato de nossos compromissos perante os funcionários, tivemos que comparecer à Justiça do Trabalho, não sabíamos como responder à primeira pergunta do juiz. Qual é a estrutura da Universidade? A bem dizer, a cabeça, vale dizer, o reitor e alguns funcionários eram funcionários do Estado. Os alunos tenham as suas anuidades pagas pelo então governo do Distrito Federal. Nada mais do que isso. As faculdades continuavam com as suas administrações inteiramente independentes. Portanto, poder-se-á julgar hoje como era difícil administrar a Universidade. Reitor, funcionário do Estado, seis ou oito funcionários, era tudo quanto possuía a então reitoria, e cada faculdade com a sua vida independente, com os seus funcionários, com os seus quadros, com as suas organizações, com os seus horários, com os seus regimes. Eis um panorama do que hoje poderiam chamar os tempos heróicos da Universidade. O decreto que criou a Universidade é de 4 de dezembro. Por que que se comemora agora em outubro o aniversário da UERJ? Cabei dizer, não foi um decreto. Foi a queda de um veto, de uma lei, porque a Universidade, hoje a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, talvez seja a única instituição desse gênero, em nosso país, fundada por um ato legislativo. Um ato, vamos dizer, no início tumultuado. Houve vários projetos, houve vários autores, houve vários pioneiros. E, afinal de contas, saí do projeto em outubro da então Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, esse projeto foi por isso, ou por aquilo, não sabemos as razões do que teve o então prefeito Mendes Moraes, foi vetado. E os vetos do prefeito do então Distrito Federal eram julgados pelo Senado. No Senado, o veto caiu numa memorável sucessão, que se prolongou do dia 4 à madrugada do dia 5, em que nós temos sempre que recordar, entre outros grandes nomes de senadores que nos apoiaram, o senador pelo Espírito Santo Atílio Vivaco, que foi, talvez, o mais veemente dos defensores da queda do veto no Senado Federal. Eis as razões pelas quais começamos as nossas comemorações em outubro, início do ato, do projeto que saiu da Câmara de Vereadores. E a fundação realmente, como universidade, data da queda do veto no Senado entre o dia 4 e o 5 de dezembro de 1950. Mas por que esse veto? Será difícil penetrar as razões que levaram Sua Excelência o governador do Distrito Federal, prefeito Mendes Moraes, a vetar. Nas razões que se encontram publicadas, há motivos de ordem financeira e também motivos de ordem educacional. Nós, da universidade, hoje, na ocasião, o grupo que acompanhou todo o processo, a bem dizer, não conseguiu entender as razões. E, sob certos aspectos, nos decepcionaram. Por isso que havia dois eminentes colegas ocupando secretarias de Estado de grande importância no momento. Naturalmente, faltou-lhes forças para se opor a um homem cujo feitio determinativo, vamos dizer, tem merecido os maiores destaques do panorama dos grandes homens brasileiros. O senhor disse que houve discussões memoráveis para que esse decreto, para que esse veto caísse. O senhor pode nos historiar um pouco dessas discussões ou dizer alguma coisa que houve de mais relevante? Bom, o que se pode dizer é que existiam estabelecimentos do próprio Estado, ou, vamos dizer, do Distrito Federal, já funcionando razoavelmente aqui, e que parecia que iriam ser multiplicados os meios para que se fundasse uma universidade. Havia quem, naturalmente, com razões respeitáveis, julgasse inoportuna a criação de uma universidade no Distrito Federal à época. E as finanças parece que não eram promissoras para o prefeito Mendes Moraes, daí as razões que sua excelência encontrou, financeiras e também educacionais, para o veto. Agora, no Senado, tivemos um apoio confortador. Eu destaquei o nome porque seria difícil destacar muitos nomes, mas houve muitos senadores ilustres que nos acompanharam ou acompanharam as torturas e as vigílias nossas em sessões seguidas do Senado. Até que, finalmente, por uma maioria expressiva, o veto foi derrubado, não obstante o parecer contrário do eminente senador Arthur Santos, homem respeitável principalmente no campo jurídico e que sustentava com grande ênfase, com grande combatividade, a manutenção do veto. Como é que se conseguiu, professor, sensibilizar esses congressistas a que votassem apoiando a criação da universidade? Tenho para mim que foram os motivos relevantes que sempre militam a favor da criação de uma universidade. Um dos nossos colegas ilustres já falecido, Zé de Fariagor, sobrinho, numa oração brilhante, lembrava aos senadores aquela frase, ou aquela frase com que Jefferson, o grande presidente norte-americano, marcara o que desejava sob o seu túmulo, a que jaz quem fundou uma universidade, o homem que brilhara na Europa como embaixador dos Estados Unidos, que até certo ponto animara os nossos homens da inconfidência mineira para que se fundasse um instituto superior de ensino, uma universidade prevista em Vila Rica. Jefferson, depois de presidente da república, como tinha criado a Universidade de Virgínia, queria no seu túmulo apenas este realce, a que jaz quem fundou uma universidade. Faria Gói, sobrinho, numa oportunidade, numa reunião em que nós tínhamos sido recebidos por alguns homens eminentes, lembrou o fato, a criação de uma universidade define os destinos de um povo. Carlos Lacerda, ao receber a beca de chanceler da Universidade, no belo discurso que fez na sede da então nossa Faculdade de Ciências Médicas, citou uma frase que devemos guardar. Diga-me como vão as universidades de seu país e eu lhe direi como vai esse país. Agora, professor, voltando ao seu tempo como reitor, o senhor foi o reitor que deu o primeiro passo para que fosse criado o campus da UERJ. O senhor pode nos contar essa fase? Muito prazer. Devemos o campus inicialmente a um parecer de uma comissão que estudou cansativamente todas as possíveis localizações de uma universidade nesta área do Distrito Federal e depois Guanabara e, hoje, Cidade do Rio de Janeiro. Essa comissão era presidida pelo eminente professor Tarcísio Meirelli Padilha, nosso companheiro ainda hoje, e ao termo do seu relatório dizia Padilha, o melhor lugar indiscutivelmente é o local onde se situa a chamada Favela do Esqueleto. Infelizmente, a remoção dessa favela não é coisa possível, pelo menos diante da situação atual. Isto teria sido dito por Padilha por volta de julho de 1965. No dia 29 de setembro do mesmo ano, o governador Carlos Lacerda anunciava a remoção total da então Favela do Esqueleto para Vila Kennedy. E fazia simbolicamente a entrega daquele esqueleto que, há mais de 20 ou 30 anos, ali estava abandonado à universidade. Embora se tratasse de um terreno federal e, para tanto, deveria haver uma lei transferindo à universidade o uso do terreno. Parece que houve problemas para essa remoção. Problemas houve muitos. Inclusive, quando a universidade, para coadjuvar o trabalho dos assistentes sociais do Estado, que promoviam a remoção dos favelados para Vila Kennedy, quis que seus alunos da Faculdade de Serviço Social a eles se associassem, esses estudantes foram vigorosamente repelidos, maltratados, chegando alguns mesmo a serem surrados. Nós tivemos que retirá-los às pressas do serviço, porque, se identificados, corriam o risco de serem até mortos. E como é que se conseguiu, finalmente, essa remoção, professor? Devemos, em grande parte, aos esforços do atual secretário de Obras e Serviços Públicos do Estado, o Trevino Ibrahim, que, cumprindo ordens do governador Carlos Lacerda, mobilizou todos os recursos a seu dispor para essa remoção que foi feita em tão poucos dias. No dia 29 de setembro, portanto, não decorrido, senão alguns barcos, meses, estava o campo inteiramente livre e entregue a nós. Por que Favela do Esqueleto? Bom, era um velho, uma velha estrutura de concreto armado, talvez as primeiras que se elevaram, que se constituíram no Rio de Janeiro, por volta de 1930, 31 ou coisa semelhante, a cargo da firma Porto Davi, que, falindo, abandonou o projeto que era de um hospital de clínicas da Universidade, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, abandonado, foi sendo ocupado, progressivamente, por favelados, não só no seu interior, como também na sua circunvizência. E isso se tornou um lugar, praticamente, de gente boa, favelada, mas também de fascínoras, que se tornaram cérebros do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o cara de cavalo, que finalmente foi morto pela polícia, se não me falo a memória, lá pelas bandas de cabo frio. O cara de cavalo se celebrizou e viveu na Favela do Esqueleto? Ele se celebrizou, viveu, apavorou os favelados e todas as circunvizinhanças da, então, Favela do Esqueleto. Era temido, terrivelmente, nessa região. O objetivo da Universidade seria fazer com que um antigo favelado possa ser, hoje, um aluno da Universidade? Quando nós tomamos conta, simbolicamente, do campus, isto num dos dias de outubro de 1965, foi armado um palanque, onde o governador Carlos Lacerda se dirigiu aos favelados que ainda se encontravam perambulando e retirando alguns pertences por aqui, dizendo-lhes que onde eles conheceram a miséria iria ser erguido a uma Universidade e que ele fazia votos para que os filhos desses favelados pudesse um dia vir da Vila Kennedy e transpor os pórticos da Universidade que receberia de braços abertos para que tivessem um futuro melhor do que os seus pais. Qual o ano desse discurso, professor Aronta? Isto se passou no ano de 1965. No dia 5 de dezembro de 1965, Rafael de Almeida Magalhães, então, respondendo pelo governo, dirigiu mensagem ao governo federal solicitando a entrega do terreno e do esqueleto à Universidade. O trânsito da lei não foi simples. Durou um ano e, precisamente, no dia 1º de dezembro de 1966, o presidente Castelo Branco promulgava a lei pela qual entregava, em uma espécie de comodato à Universidade, o terreno para que nele se construísse a Universidade. E tínhamos para isso um prazo de dois anos. Dois dias depois, armava-se um canteiro de obras e tive a honra de passar a reunir nesse canteiro de obras o Conselho de Curadores da Universidade. Tomamos uma posse, de fato, da Universidade dois ou três dias depois da lei. Parece que discussões em torno de se seria aproveitado o esqueleto e ali erguido o prédio ou se o esqueleto seria demolido para se fazer um novo prédio. Como é que foi essa fase? Era desejo do governo, do executivo, demolir o esqueleto. Naturalmente, ambicionando uma grande realização em termos de construção da Universidade. Havia também o entusiasmo do novo serviço de engenharia que havíamos criado precariamente com alguns engenheiros emprestados pelo Estado e dois contratados. Entusiasmados com a oportunidade de construir fisicamente uma universidade, conjugavam-se os desejos do governo, do executivo, do governador Carlos Lacerda e os dos engenheiros responsáveis pelo projeto que viria. Nessa ocasião, descobrimos que sob este terreno passavam dois encanamentos de água de abastecimento da cidade do Guandu, vindos do Guandu. E que a demolição, se fosse rápida e por meio de detonações, etc., poderia abalar o funcionamento ou interromper o fornecimento de água à cidade. O governador Carlos Lacerda prontamente nos atendeu. Nossos engenheiros, entretanto, recalcitraram. Isto fez com que, em dado momento, o reitor se visse na contingência de exonerá-los a todos. Exonerados a todos, o reitor, como engenheiro, assumiu a responsabilidade da reconstituição, da construção do esqueleto em termos de unidade universitária. Então, o senhor, como engenheiro, era o único que apostava na permanência do prédio? Não. Eu não poderia, audaciosamente, fazer um ato impensado assim. O reitor se forrou com pareceres de homens eminentes. José Luís Cardoso, calculista dos mais eminentes. Hélio Santos, da nossa Faculdade de Engenharia. Icaraída Silveira, da Sursan. A própria ENARC, Doutor Cubruzzi, da ENARC, todos eles se conjugaram e garantiram que a estabilidade da construção era perfeita. Que poderíamos confiar até em maior número de andares, porque tinha sido projetado para 11 andares e estava somente com 4. Tanto que colocamos, mais tarde, um andar a mais. Ele hoje tem 5 andares. E, diante disso, tomei a responsabilidade pessoal da sua manutenção, da sua recuperação. Foi feita laje por laje, coluna por coluna. Nesse momento, tivemos novamente um auxílio precioso do atual secretário de Viação de Obras e Serviços Públicos do Estado, Dr. Emílio Ibrahim. Que, fronteiro a nós, fazia também a recuperação do grande Estado do Baracaná. Por que o prédio tem seu nome? Ato generoso dos conselhos e do reitor de então, o ministro João Lira Filho. Eu estava nos Estados Unidos, quando fui surpreendido com a notícia de que tinham aposto meu nome ao prédio. Tinha dado meu nome ao prédio. E, evidentemente, isso se ligou a esse fato de manutenção da chamada favela do esqueleto, ou digo, da estrutura, o esqueleto da favela. Agora, ele é um prédio menor do que o atual pavilhão? Tanto que o chamam de Haroldinho. É a denominação dos estudantes, dos nossos estudantes, caracterizando a desproporção entre o prédio inicial e este monumental conjunto de concreto armado que se constitui e onde estamos nesse momento. Professor Haroldo, uma palavra sobre a participação dos alunos desde aquele ano de 1950. O que os alunos puderam fazer em termos de auxílio, de cooperação, ou, ao contrário, de prejuízo ao trabalho que estava sendo realizado em termos de instalação de uma universidade? Se fosse me deter em pormenores, procurando responder em toda extensão a pergunta, nós ficaríamos muito tempo nesta entrevista. Tanto quanto me lembro, a cooperação dos alunos foi completa sempre, nunca nos faltou. E é um fato que merece um destaque especial. Quando dispensamos o corpo de engenheiros que constituíam o serviço de engenharia da WEG, então WEG, nós nos vimos em dificuldades para organizar um novo corpo, indispensável. Pedimos aos órgãos de classe, aos órgãos públicos, a designação de engenheiros ou arquitetos. O Instituto de Arquitetos forneceu um ilustre representante, o Clube de Engenharia, o Ministério da Educação, o Estado, as secretarias, o Governo do Estado. Mas o corpo de alunos também elegeu o seu representante. Hoje um dos grandes engenheiros de nossa cidade, Sérgio de Rezende Lopes, como aluno da Escola de Engenharia, que foi eleito representante dos seus colegas no esforço comum para que aqui se erguesse isto de que tanto nos orgulhamos hoje. E no plano político? Naquele momento em que a Câmara dos Vereadores estava votando o projeto, no momento em que o prefeito da cidade, era o prefeito ou o governador que se chamava na época? Prefeito. Era o prefeito Ângelo Mendes Moraes, não é, professor Haroldo? Naquele momento, alguma pressão exercida por alunos ou mesmo por professores para auxiliar o trabalho de cúpula que a reitoria e as congregações estavam realizando? Bom, eu já esclareci que jamais nos faltou. Os alunos nos acompanharam sempre. Porque, afinal de contas, as faculdades naquela ocasião eram todas elas pagas e, vamos dizer, as anuidades não eram pequenas, como só ia acontecer hoje em todas as faculdades de natureza privada. Ora, a organização da universidade pressupunha o pagamento da universidade pelo Estado ou pelo Distrito Federal. O Distrito Federal, no projeto, faria apenas a anuação do reitor, de alguns funcionários e, além disso, pagaria as anuidades dos alunos. Ora, estava um interesse material que os sensibilizaria se não houvesse outros motivos para sensibilizá-los. Bastaria isso e nós o tivemos sempre junto de nós em todos os momentos em que procuramos os órgãos públicos, fosse a própria Câmara de Vereadores, fosse o Senado Federal, fosse o próprio governo, o executivo da cidade, a quem recorremos para ver se não saía, afinal, o que saiu, o veto ao projeto. E a participação dos professores? Tivemos professores em vigília constante em todos os lugares. Nós distribuímos as nossas tarefas. E muitas vezes, porque no Senado mesmo, as sessões foram várias. Em várias ocasiões o veto esteve em jogo, esteve em votação. Faltava número, de repente havia qualquer coisa, era retirado maliciosamente. E nós nos revezávamos na permanência daquela vigília, que durou muito tempo. Nós nos revezávamos, procurávamos os nossos senadores conhecidos, levávamos eles às razões, mostrávamos as vantagens e os sensibilizávamos constantemente. O grupo era numeroso e trabalhou eficientemente. O que o senhor pode nos dizer sobre essas malícias que o senhor acabou de falar? As malícias proviam da própria mesa da casa. Quando nós sentíamos que perigava a queda do veto, nas ante-salas, cochichávamos, chamávamos os nossos senadores mais chegados ao peito, e conseguíamos, geralmente, uma retirada do projeto. Foi retirado duas ou três vezes, se não me falo a memória. Até que, no dia em que sentimos a maioria absoluta para a votação, por volta de uma ou duas horas da madrugada, ele foi votado. Isto é, foi derrubado o veto. E, normalmente, quando se vota de madrugada, a falta de quórum ou a falta de congressistas, eles já foram, ou foi usado esse subterfúgio? Bom, é claro que, por vezes, quando nós sentimos que iria haver dificuldades na votação, vamos confessar esses pequenos pecados, aqueles senadores que nós sabíamos declaradamente contrários, nós procurávamos atraí-los ao corredor, mandávamos chamar. E, naturalmente, atenciosos, como todo congressista é, muitas vezes eles nos atendiam. Nós queríamos ter a segurança da queda do veto. E conseguimos uma margem muito, muito sensível. Não foi uma pequena margem, foi derrubado por uma margem razoável. Uma margem afirmativa no Senado Federal. É verdade que o reitor Haroldo Lisboa da Cunha, em determinado momento, enfrentou o grande político da época, o governador Carlos Lacerda? Meu caro Ney, o depoimento que eu posso dar de alma aberta sobre Carlos Lacerda, em cuja obra administrativa colaborei durante cinco anos corridos, é inteiramente favorável ao saudoso político fluminense. É claro que, por vezes, houve alguma coisa que não se ajustasse como sua excelência desejava. Tivemos um pequeno incidente em 1962. Sua excelência, naturalmente, entusiasmado com a universidade, com o sucesso da universidade, com o crescimento da universidade, com o prestígio que ela já vinha assumindo dentro e fora dos limites do Estado. Sua excelência pensou em trazer um elemento de grande renome internacional para nos orientar em nossos destinos. Sua excelência também julgava que nós devêssemos ter, fora do país, um centro de radiação luminosa, como é Paris, um representante. Hoje, nós dividimos as dificuldades, concedemos uma parte e negamos outra. A universidade, junta com o que talvez nunca tenha estado, em que não houve uma voz discordante, junta e apoiando o reitor, mostrou convincentemente ao governador Carlos Lacerda, que era, de fato, não desejado a entrega dos destinos da universidade a um elemento que viria de fora, embora o homem conceituado, etc., com trabalhos universitários em diversos países da América Latina. E, em compensação, aceitou a ideia de um representante em Paris. Mantivemos um representante em Paris por vários anos, o que verdadeiramente só serviu para projetar bem o nome da universidade. O senhor chegou a pedir demissão durante essa discussão, durante esse problema? Não. Mas, em todas as ocasiões em que abri a minha alma perante o chanceler da universidade, se fosse ele Sete Câmara, Carlos Lacerda, o embaixador Negrão de Lima, não deixei de enunciar um princípio. Quando o reitor não quer ou não pode cumprir aquilo que interessa à política maior do Estado, dizia eu, deve ele renunciar. E a minha renúncia esteve sempre na mão dos governadores com os quais tive a honra de trabalhar. Sete Câmara, Carlos Lacerda e Negrão de Lima. Mas nunca houve um passo, nunca houve uma insinuação de qualquer um deles, dos quais guardo as melhores recordações em matéria de acolhimento, de gentileza e de um trato extraordinariamente afável e receptivo. O problema de verba durante sua gestão o senhor teve? Greves? Verba? Verba, orçamento? É um problema eterno. As dificuldades de dinheiro para a manutenção das universidades não é novidade nos dias de hoje, como não era novidade nos dias de antempo. Sempre tivemos dificuldades, mas sempre encontramos apoios para resolvê-las. Por vezes passamos problemas difíceis. Tivemos momentos de angústia, mas nunca nos faltou, quer do governo federal, quer do governo estadual, uma solução prometida e cumprida em prazo curso para que nós pudéssemos desenvolver o nosso ensino e os nossos trabalhos escolares. E problema com os alunos? Devo confessar, meu caro Ney, que nunca tive problema específico com alunos. Se não me falha a memória, durante o governo... Antes da Revolução de 64, de João Goulart, tivemos uma greve, mas em que a Universidade do Estado, a Universidade do Estado da Guanabara, então, não foi, por qualquer forma, motivo direto ou indireto. Os alunos se associaram à greve. Tivemos uma greve, que eu me lembre, no período em que era ministro da Educação, nosso eminente colega Roberto Lira. Tivemos uma reunião em Brasília, com muita discussão, muito entusiasmo, muito tumulto, vamos dizer assim, porque os alunos, quase que do Brasil inteiro, se não me falo a memória, estavam em greve. Nesse momento, os alunos da UEG tomaram parte total na greve, mas não havia nenhum motivo para essa greve que tivesse tido origem dentro da nossa Universidade. O relacionamento entre professores, alunos e administração, reitoria, seria esse relacionamento o ponto mais forte da Universidade? Há um fato que costumo citar e que, na ocasião em que se dava, muitas vezes me deixou em suspenso. A minha secretária na Universidade era a noiva do presidente do DCF e nunca houve nenhum motivo de desconfiança de mim para com ela, nem foi praticado qualquer ato pelo DCE que a deixasse em situação constrangedora. Isto demonstra o entendimento que sempre houve. Aliás, como todos os meus colegas reitores de diversas épocas e atualmente, mantive um relacionamento muito cordial com os alunos, visitando os departamentos escolares, visitando as faculdades, recebendo-os, ouvindo-os que o jovem normalmente deseja ser ouvido. Eu sempre os ouvi e sempre os compreendi. Se eu compreendia os meus filhos, não haveria de ser os meus alunos que eu ainda iria compreender. E sobre os seus professores, algum rasgo assim de abnegação, de entusiasmo maior pela casa? Alguma coisa que possa ser lembrada assim com uma satisfação maior? Praticamente não tenho assim nada de extraordinário. A vida decorria sempre dentro dos modelos de rotina com tranquilidade. Talvez a única coisa em que quase tivemos um movimento estudantil foi um ato impensado de alguns professores de ciências médicas quando provocamos a expropriação deste grande prédio da Fonseca Teles 121, hoje de nossa propriedade, ainda com alguns problemas judiciais para ultimar, houve um grupo muito pequeno de professores que tentou uma interdição do prédio. E isto tumultuou um pouco os nossos alunos. Cheguei a temer que tivéssemos alguns fatos desagradáveis entre esses professores e os nossos alunos. Felizmente houve compreensão desses professores e o ato interditório foi recolhido. Há tempo de não se provocar nenhum incidente desagradável. Sua gestão então foi praticamente um mar de rosas, não houve problema de dinheiro, não houve problema com os alunos. Quanto aos alunos não tem nenhum motivo, nenhuma recordação. É claro que a nossa memória nem sempre está viva, não. As memórias se apagam. Mas que tenha guardado qualquer fato desagradável, sinceramente, num depoimento para a história, como está sendo esse, para a história da nossa universidade, não há nada que ressalte ou que se destaque do comum do entendimento entre professores e alunos. Mandava comumente, isto era um convênio que nós tínhamos com a Universidade de Leland, Stanford. Mandávamos dez alunos aos Estados Unidos e recebíamos dez estudantes norte-americanos. Recordo-me muito bem de que os norte-americanos da Stanford preteavam sempre que não mandássemos para lá exemplares perfeitos. Diziam até o contrário. Reitor, mande nos alunos que não gostem dos Estados Unidos, que sejam adversos à nossa política, que sejam contestadores de tudo e de todos e do nosso país especialmente. Porque nós queremos justamente que eles vejam e que mudem por si de opinião. E isto aconteceu certa feita. Um dos presidentes de diretório, creio que da Faculdade de Ciências Médicas, era tido com um elemento muito agitado, quase que tumultuado, um moço que tumultuava tudo. e eu propiciei a viagem dele aos Estados Unidos. Não sei se ainda está lá, mas posso lhes garantir que depois de médico, se radicou durante muito tempo nos Estados Unidos. Foi conquistado. Qual foi o principal problema, então, enfrentado pelo senhor durante a sua gestão? Um foi a conquista desses campos, a localização da Universidade. Nós tínhamos, nós vimos discutindo há muito tempo, as opiniões divergiam muito, cada qual queria que a Universidade se colocasse num ponto do Rio de Janeiro. Foram todos eles minuciosamente examinados. Vamos dizer que corremos serras e terras à procura de um pulso. Finalmente, este seria o mais propício, porém com aquela dificuldade da favela do Esqueleto, que o professor Padilha destacar no seu relatório. Por que aqui? Isto é o coração do Rio de Janeiro. Quando se construiu, quando se escolheu o local do estado de Maracanã, procurou-se o centro de gravidade das massas populacionais do Rio de Janeiro. Podemos dizer que este lugar, naquela ocasião pelo menos, era o centro, era o centro vital do Rio de Janeiro em relação à sua população. Ou melhor falando, o coração do Rio de Janeiro. Portanto, a Universidade situada, a Universidade do estado situada no coração do Rio de Janeiro, seria realmente uma posição invejável, uma situação praticamente, para um sucesso que ela tenha alcançado realmente. O senhor estava falando que o primeiro problema foi a localização do campus aqui. Quais foram os outros? Bom, os problemas financeiros são usuais, são de rotina da nossa vida universitária, não é? Os problemas usuais. A estruturação administrativa da Universidade, a congregação das quatro escolas fazendo com que desaparecessem as suas personalidades jurídicas, extinguimos as personalidades jurídicas dessas faculdades, e congregamos. A fundação da faculdade de engenharia, que devemos, em grande parte, o entusiasmo com que o governador Carlos Lassella recebeu a ideia, tanto que hoje é considerado o fundador da escola de engenharia. Ele recebeu com entusiasmo fora do comum. Quando lhe foi dito que a Universidade tinha vontade de lançar uma escola de engenharia, ele já fez um regresso da visita que estava em seu programa no Guandu, de helicóptero, procurando lugar para localizar a Universidade. Isso é um fato que demonstra o interesse de sua excelência. Foi um problema, de qualquer maneira, conseguir a escola, ela foi entre o lançamento da ideia, a organização do projeto, e a aprovação pelo Ministério da Educação e Cultura, decorreu um prazo apenas de 28 dias. Foi um recorde na fundação de uma escola em nosso país. Outra unidade que tenha surgido nesse período de sua administração, entre 1960 e 67. A Universidade, inicialmente, como sabemos, tinha quatro escolas, quatro unidades. A quinta foi a Faculdade de Engenharia. Depois recebeu diversas por transferência do Estado para nós. vieram assim a Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Serviço Social, e ultimamente, agora está acontecendo ainda a vinda da Faculdade de Desenho Industrial, e parece que em dias futuros até o Instituto de Belas Artes, que existe no Estado, provavelmente virá para o âmbito da Universidade. Era uma determinação. E, como coisa extraordinariamente favorável à Universidade, mas num momento que nos trouxe graves problemas e preocupações, o hospital, então, o Hospital Pedro Ernesto, o nosso hospital de clínicas do dia de hoje. O Colégio de Aplicação foi fundado na sua época? O Colégio de Aplicação era uma exigência de lei. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da antiga Faculdade de Lafayette, era obrigada a ter um Colégio de Aplicação. Esse Colégio de Aplicação era, inicialmente, o próprio Colégio de Lafayette. Depois, nós destacamos o Colégio de Aplicação em nosso âmbito. Foi, portanto, uma criação que eu já encontrei dentro da Universidade. Eu já encontrei fundado o Colégio de Aplicação. Qual era o reitor da época? Creio que era o professor Rocha Lagoa, meu antecessor. Saudoso professor Rocha Lagoa, da Faculdade de Ciências Médicas. Mas teria sido na sua administração que o Colégio de Aplicação conseguiu o fortalecimento da sua ação pedagógica dentro de uma característica quase que, eu não diria independente de uma faculdade de filosofia, mas numa ação individualizada de tratamento direto em termos de buscar no Estado um lugar muito próprio? Eu tenho que responder negativamente. O Colégio de Aplicação se deve, em grande parte, a um dos seus eminentes primeiros diretores, o Wilson Schoeri. Eu já encontrei o Wilson Schoeri na direção do Colégio de Aplicação. E quando desejei fazer com que o Wilson Schoeri passasse ao novelo departamento, chamamos de departamento de cultura, que havia proposto a criação na estrutura da Universidade, convidei o governador a visitar o Colégio de Aplicação para que visse com seus próprios olhos o que era o trabalho de um grande realizador. Foi tal o entusiasmo do governador Carlos Lacerda que, ao sairmos dali, disse-me ele, puxando-me pelo braço, aí está um homem para o departamento cultural. Alguns dias depois, eu tinha o prazer de levar o meu antigo aluno, Wilson Schoeri, à posição de diretor do departamento de cultura, que ainda hoje existe nessa universidade e a projeta com tanto valor e com tanto enriquecimento cultural. Nessa época, a faculdade ia crescendo a passos largos em termos de cultura, em termos de faculdades que irem se agregando. Em termos físicos, como foi esse crescimento? O crescimento físico da universidade foi de início difícil. principiava por não ter uma sede para a sua reitoria. A sede era obtida por aluguel à Faculdade de Ciências Médicas S.A. na rua Fonseca Telli, 121. Até o dia em que, com o auxílio federal, aí está o apoio federal a que sempre me referi, nós conseguimos comprar um prédio de apartamentos, vamos dizer assim, na rua Eurico de Mato 17 e ali, também com o auxílio federal, nós fizemos a nossa primeira sede de reitoria. Era verdadeiramente um sentimento de euforia que todos sentiam no dia da inauguração desse prédio em 1963. Era o primeiro próprio, era o primeiro imóvel que se consignava no patrimônio imobiliário da universidade. Está lá a placa de bronze assinalando, primeiro imóvel incorporado ao patrimônio da universidade, então, Universidade do Estado da Guanabara. Posteriormente, por lei, vieram o hospital, então, o hospital Pedro Ernesto e os alicerces, ou a semiconstrução, construção inacabada, que hoje, completada por nós, constitui o edifício das cadeiras básicas, ou melhor, o edifício da Faculdade de Ciências Médicas, deitando para a Rua Teodoro da Silva. E a qualidade de ensino, professor Arouto? A qualidade do ensino sempre foi muito boa. Nós tínhamos, em grande estilo, principalmente a Faculdade de Direito, a Faculdade de Ciências Médicas, que só não era completa, porque ele faltava um hospital de clínicas, e a Faculdade, então, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas, o mais modesto, era a Faculdade de Ciências Econômicas, mas nem por isso com ensino menos eficiente. Posteriormente, e com rapidez, a Faculdade de Engenharia, nossa Faculdade de Engenharia, assumiu proporções de tal monta em matéria de qualidade de ensino, que passou a ser disputada tanto quanto as demais Faculdades de Engenharia de bom nome, no Rio de Janeiro, então, a Nacional, então, Faculdade Nacional do Lago São Francisco, e a PUC. Estamos melhor ou pior agora? Eu considero a Faculdade de Engenharia um dos pontos altos da Universidade, nesse instante. Não, no conjunto das unidades. Não posso dar um depoimento, porque são coisas difíceis de serem comparadas. O que nós podemos dizer é que a preferência dos alunos é muito grande por nossa Faculdade de Engenharia. Quando eles se candidatam ao Sergan Rio, eles pleiteiam a nossa Faculdade de Engenharia de maneira mais entusiasmada do que, talvez, a PUC, no que justifica-se. É a questão da nossa, praticamente, ter um pagamento simbólico, enquanto que a PUC é uma Faculdade de remuneração sensível para o bolso comum do aluno. De maneira que não podemos dizer, hoje, que ela seja melhor ou pior. Ela é uma boa Faculdade indiscutivelmente, com grande projeção, um corpo docente, à altura dos acontecimentos de nossa capital do estado. É mais fácil ser superintendente das obras universitárias ou ter sido reitor da antiga UDF? As idades são diferentes. De maneira que é natural que eu diga que ser superintendente das obras universitárias talvez seja uma missão mais simples do que reitor. É mais sossegado para a minha idade, embora tenha, e nisso talvez um pouco de jactância, tenha o mesmo entusiasmo pelas realizações aqui dentro da nossa comunidade. Procuro fazer tudo durante todo o tempo de minha permanência da melhor forma possível. Se não faço mais, é porque talvez não tenha os meios suficientes e não tenha as forças necessárias para maiores lances. Mas tenho o mesmo empenho. É um ambiente muito mais tranquilo, muito mais sossegado neste instante. O senhor alguma vez se desligou da universidade? Não. Eu tenho de permanência não perfeitamente dentro da universidade, porque eu me integrei na universidade através da faculdade Lafayette em 1939. Nunca me afastei nem do magistério, nem das lides universitárias, quando o reitor não podia exercer a cátedra. O único afastamento meu foi durante o período em que exercia a reitoria. Fora disso, estive sempre diante do quadro negro. Quando me perguntavam, como vai? Diante do quadro negro, dando as minhas aulas de matemática. Modestas, porém caprichadas. O que o reitor Haroldo Lisboa da Arcunha queria realizar e não conseguiu? Eu guardo para mim que fiz uma oração original ao deixar em 5 de junho de 1967 o honroso posto e reitor desta universidade. Declarei, na ocasião, que o que havia conseguido realizar não fora devido aos meus esforços, tão somente, mas principalmente ao apoio de meus companheiros que cerravam fileiras em torno do reitor, nos dois conselhos, conselho curador e conselho universitário. E que eu não iria enumerar essas realizações. Iria, óbvio, citá-las. E passei a enumerar somente aquilo que eu não consegui realizar. Entregando ao meu ilustre sucessor, me diz João Lira Filho, homem indiscutivelmente de grande capacidade, capacidade iniciativa, realizador, criativo, a missão de executar aquilo em que eu havia falhado. Aquilo em que eu havia encontrado dificuldades além das minhas forças ou das minhas condições no momento. Enumerei-as todas no discurso de despedida da universidade. E somente isto constituiu o meu discurso de saída em 5 de junho de 1967. Qual o momento, então, de maior emoção na sua vida universitária? É difícil assinalar. O momento da posse, grande emoção. Mas talvez tenha sido o momento da minha despedida. Todo homem público, ao assumir um cargo, sente o afago de seus companheiros, de seus familiares, de seus amigos. Isso é um fenômeno natural, comportamento humano. Mas, normalmente, quando nós deixamos um cargo, muitas vezes falta-nos o abraço de um amigo que se descuidou, que não avaliou bem aquele instante em que nos despedimos. Pois bem, deixei o cargo de reitor por volta de 20 horas e 30 para 21 horas. E pelo braço de amigos, atravessando a rua, dirigi-me a um restaurante onde recebi o maior banquete de minha vida. Houve, seguramente, a palavra de 15 ou mais oradores saudando-me. Era a saudação ao sol que se punha. Não era a saudação ao sol que surgia no horizonte. Daí o seu valor e daí a emoção com que encerrei aqueles sete anos de reitoria nessa universidade. Foi o maior afago. Foi a mais carinhosa das manifestações de minha vida. Aquela que recebi 15 ou 20 minutos depois de ter largado o posto de reitor. Reitor Haroldo Lisboa da Cunha. Uma última palavra nesse seu testemunho para a memória da UERJ, para os seus colegas de administração, para os professores dessa casa, para os alunos dessa universidade. Uma palavra simples, direta. Se uma palavra posso dirigir àqueles que convivem nessa grande comunidade. Se um auguro posso enunciar neste momento. Será aquela palavra, será aquele auguro para que continuem nesta senda, desinteressados como têm sido em todos os tempos aqueles que aqui militam, pensando somente no engrandecimento de nossa universidade. Nos fastos que conquistará através dos tempos. No destino brilhante que a espera. Se hoje nós completamos 30 anos e se nos orgulhamos olhando para trás e achando que muito já percorremos, é claro que diante de nós, nós temos um caminho extraordinariamente longo. Uma universidade nunca termina, nunca termina sua obra, nunca está completa, nunca chega ao fim. Ela é eterna. É a mais eterna das obras que os homens podem constituir dentro de uma comunidade. Por esse motivo, deveremos pensar não somente nos dias de hoje. Juntemos nossos pensamentos, juntemos nossas preces, juntemos nossos desejos para que o mais radioso dos futuros nos espere em nosso país. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL